Fala galera, beleza? Como é que estão todos vocês? Começando mais um vídeo do canal aqui de Aclai Motos, diretamente de São José dos Campos, São Paulo. Nosso endereço, links, e-mail, tudo na descrição do vídeo, corre lá. Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos e vamos conversar um pouco sobre o C3 que faleceu na mesa de cirurgia. Como vocês viram no último vídeo aí, deu B.O., deu B.O. Mas ainda bem que nós temos clientes que são conscientes, né? E ele já sabia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, porque o carro já vinha dando aquela lâmina de óleo no reservatório de arrefecimento ali, reservatório de expansão, já há mais ou menos dois anos. Dois anos e agora que deu pau. Vamos lá, vamos escutar o que ele falou aqui pra nós, né? Vamos virar aqui, escutem aí. Tá bom, sem problema, cara. Dos maiores, o menor, né? Pelo menos tá na oficina aí. Mas eu já, eu tinha medo desse risco, cara. Por isso que eu fiquei adiando tanto tempo mexendo arrefecimento, né? Porque há uns dois anos já, mais ou menos, eu vi esse indício já, essa lâmina de óleo na água, né? Eu já imaginava que mais hora ou menos hora ia acontecer. Só não esperava que era agora, mas ainda bem que tá mexendo aí já, né? Vamos ver, cara. Vou fazer um esforço aí pra fazer isso aí agora. Não tem jeito. vocês viram aí? A gente já era consciente aí do possível risco, né? A gente foi trabalhando, vocês viram no vídeo passado, tinha muito óleo dentro do reservatório, tinha muito óleo. Há também ali na parte da galeria da carcaça onde é que vai água. E aquilo ali me deixou um pouco com medo, me deixou bem apreensivo. Mas eu pensei, cara, a gente tem histórico que passa água e óleo ali naquela carcaça. Talvez seja isso, né? Beleza, vamos fazer, vai dar tudo certo. E eu liguei pra eles, cara, teu carro faleceu. Bom, serviço autorizado, vamos remover o cabeçote e ver o que a gente pode fazer pelo cliente, que eu também me solidarizo na situação, né? E vou tentar onerar o menos possível. Vamos lá, galera. Vamos tirar agora o óleo, ó. Eu tô com uma bacia aqui em cima. Espero que a luz contra não esteja atrapalhando aí pra vocês verem. Vou abrir aqui. Vamos ver como é que ficou o óleo desse carro agora. Ó, virou um chocolatinho, tá? Não tá aquela espuma branca porque eu não deixei ele trabalhar há muito tempo, mas virou um chocolatinho. Olha, ó. Olha a água descendo ali. Ui, eu não limpei a lente da câmera. Ui, legal. Não dá nada, né, turma? Vocês vão ver ali. Vamos conseguir ver direitinho. Deixa eu virar se por aqui dá pra ver melhor, ó. Ó. Chocolatinho. Infelizmente, notícias não são muito boas. Galera, aqui o cabeçote já removido, ó. Vocês podem ver aqui. Aqui assim começou a passar um pouco de compressão, né, que escureceu o anel de vedação. E aqui assim também, ó, um pouquinho. Mas o que aconteceu de pior, ó? A junta podre já. Muito velho. E onde que passava óleo pra água? Aqui, ó. Tá vendo? Tá faltando um quadrado aqui, ó. E ele está aqui no lugar, ó. Deixa eu tirar ele aqui. Deixa eu puxar isso aqui. Opa. Pronto, ó. Esse quadradinho, ó. Com o tempo, isso aqui se solta na junta. E se vocês olharem, ó, ele tá um pouco machucado aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha aqui. Aqui sobe a pressão de óleo do motor, tá? Ela passa pro cabeçote. E quando aqui rompe, ó, o óleo passa na galeria de água aqui, ó. Bem aqui assim. Tão vendo ali? E por isso que todo o bloco na volta já tem indícios de óleo na água, né? Aqui, ó, aqui tá estranho, ó. Aqui tá escuro. Vocês tão vendo que essa parte que é escura, ó? Ela não é um alumínio bonitinho, ó? Esse aqui é provavelmente água fugindo já pela junta do cabeçote pra fora. Aqui, 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 tá? Bem provável que é, porque é bem um indício, ó. Que nem aqui, ó. Aqui tá vendo um ferrujezinho ali, ó. Ó, bem aqui, ó. É, esse cabeçote ia dar pau a qualquer momento. E ainda bem que aconteceu na oficina mecânica. É, infelizmente isso acontece. A gente não gosta que isso aconteça, né? A gente prefere que o carro entre pra revisão e saia pronto. Em vez de dar mais problemas dentro da oficina. Deixa eu limpar isso aqui com paninho, ó. Pra vocês verem. Ó. Isso aqui não é resto de junta. Isso aqui é o queimado do alumínio. Esse carro já tava botando água pra fora. Uhum. Bom, como eu disse, ó. Aqui assim, na beirada, queimou ali. Bem aqui assim. Aqui soltou o anel de vedação da galeria do óleo pra água. Então, o óleo tava passando pra água. Por isso que a gente tinha já esse problema, tá? A junta já tava podre. Não aguentou a limpeza, né? Que a limpeza, ela é um pouco agressiva sim. A gente bota produto, a gente deixa aquecer, a gente faz enxáguez. Então, isso é um pouco agressivo. Mas, se a junta estiver em boas condições, não vai dar nada. Mas, como aqui tava já podre, né? Posso dizer assim, podre. Aconteceu isso aí. Bom, vamos desmontar o resto do cabeçote. Vamos desmontar aqui tudo. Levar pra retífica. Vai ser feito todo o trabalho aqui no cabeçote, né? Vamos aproveitar e fazer aquela geral bacana. Banho, assentamento, vedadores, tudo o que precisa. Manda vir um jogo de junta novo e a gente segue o baile aqui. Agora sim, o radiador já do carro fora. A gente vai começar a analisar um pouco aqui, ó. Ó, isso aqui é o que tá saindo dentro dele, ó. Olha a sujeira encrostada aí, ó. O plástico totalmente podre. Podre, podre, podre. E aqui embaixo, ó, vocês vão ver aí. Deixa eu ir lá pro sol. Vamos lá pro sol. Olha a piscina, como é que está cheia e bonita. E meu cachorro tá ali pra se coçar. Olhem aqui. Ó, indício de vazamentos por tudo, né? Aqui ele vazou inteiro. Aqui onde é que tava pingando aquela hora que a gente viu lá embaixo, né? E aqui em cima, ó, o plástico totalmente podre aí, ó. Todo acabado. Então a gente vai substituir esse radiador. Não sei se vale a pena aí trocar as carcaças e coisas, mas eu não sou muito adepto de trocar carcaça e de desentupir, né, cara? Hum, complicado. A gente vai aí cotar os dois valores, passar pro nosso amigo e ver o que que ele vai decidir. Na verdade é o que eu vou fazer. Se o conserto chegar a 50% de um valor de um radiador novo, aí eu vou botar um novo. Caso o contrário seja muito mais barato, aí eu cogito a possibilidade de passar pro nosso cliente aqui se ele vai querer. É, mas eu não sou adepto de consertar radiador, não. Vamos lá. Continuidade no C3, turma. Vamos ligar nossa luz aqui em cima. Eu já tô bem gripado. Mas tá aí, ó. O bloco tá limpo. A gente bota esses parafusos aqui com alguns cachimbos aqui, né? Que é pra quê? Pra gente segurar as camisas que são flutuantes. Vai que ela mexe e perde a vedação lá embaixo. Daí é complicado, né? Se a gente olhar no pistão, ó. Bem aqui assim, ó. Tem uma marquinha. Aqui tem outra marca. Aqui tem outra. Esse carro já estourou correia dentada algum dia, né? O cabeçote já foi feito. Aqui em cima nós temos uma ferramenta de precisão, mais conhecido como esmaga tudo. A nova junta do cabeçote, tá? A original dele é papelão hidráulico, não tem o que fazer. A nova correia aqui. Gates. Tensor, tensor auxiliar, tampa do radiador. Bomba d'água aqui, ó. Olha que coisa linda aqui agora. Hum? Agora sim, ó. Bomba d'água bonita, né gente? É isso aí. Agora não é aquela coisa podre que tava aí. Deixa eu juntar aqui no chão. Ai! Ai que... Ai gente, eu tô bem gripado hoje. Tô mal. Novo radiador. Olha aí, ó. Plástico bonitinho. Todo muito bacana, né? Radiadorzinho novo. Não é um radiador muito barato, não. Que é um carro francês e com ar condicionado, né? Contor lavado, carcaça lavado, as polias, as coisas tudo lavado. Tremba de balanceiro lavado. Cabeçote retificado. Olha aí. Olha a qualidade da plana, gente. Muito bacana, né? Cabeçote recebeu retífica de válvula, retífica de sede, troca de guia, vedadores novos, redentor do comando novo. Que é desse lado aqui. Redentor novo. Plainha e banho químico. Que foi feito geral no cabeçote. Eu não monto cabeçote se não fizer geral. É o problema de dar... O risco de dar problema é muito grande, né? As velas permanecem as mesmas. Os parafusos todos lavados e divididos em grupos. Pra gente poder colocar cada um no seu devido lugar. E agora a gente começa a montagem, né? O primeiro passo é agora passar um ar aqui. Limpar os orifícios dos parafusos. Passar um ar bem passado em tudo, né? Eu já lavei toda a galeria. Não tem mais nenhum vestígio de óleo nas galerias. Agora vou passar só um arzinho. A gente vai remover isso aqui. Vai botar a junta do cabeçote. E vai vir o cabeçote. Mas antes de fazer isso. Eu já faço uma pré montagem de cabeçote aqui. Eu já deixo ele aqui com coletor. Com bico. Com carcaça. Com tudo que eu puder deixar montado nele. Ele já vai montado lá pro lugar. Pra gente evitar problemas, né? Então... Por que evitar problemas? Porque... Se depois tiver que parafusar um coletor. De admissão. Ele é por trás. É muito difícil de acesso. Então eu já levo ele pré montado. Então eu só coloco aqui. Coloco os parafusos. Os parafusos. E já começa a torquear ele. Já fica aí no seu devido lugar, né? Turma. Bom, já falei demais. Deu um pouco gripado mesmo. Vamos seguir a montagem. Vamos para atualizações aqui do C3. Já estamos com a junta no lugar, né? Sempre o top pra cima. Tudo certo? Isso aqui é uma junta sabó. Marca que eu... Realmente eu aprecio bastante aí. E na mesa aqui. Nosso cabeçote aí. Já com a válvula no lugar. Torqueado. Carcaça, né? Coletor no lugar. Torqueado. E comando no lugar. Torqueado. Show de bola, né turma? Então. O que a gente vai fazer agora. É partir para os finalmentes. Agora vamos fazer o casamento. Cabeçote com bloco. E vai dar tudo certo. Vai ficar chuchu beleza. Dessa vez. Carrinho vai embora. E vai ter uma vida aí. Muito bacana. Aqui nós temos o trem de balancins, né? Ele não recebeu banho químico. Mas foi lavado aí com a gasolina. É, com gasolina gente. Mais barato lavar com gasolina que qualquer outro descarbonizante. Essas modinhas aí de sprayzinho, sprayzinho. Cara, é bom para cantinhos. Mas para fazer serviço grande. Esquece cara. Esquece. Dá muito prejuízo tanto para o dono da oficina. Quanto para o proprietário do veículo. Agora a gente vai fazer o casamento lá gente. Estou trabalhando e me arrastando. Porque a gripe está forte. Já a tarde da noite turma. Cabeçote já repousa em seu devido lugar, né? Carcaça da válvula. Coletor de escape. Bicos. Coletor de dimissão. As manguelas de trás ligadas. Bicos já ligados. Correia dentada já devidamente sincronizada. Lá vai um pino aqui ó. Se você não tiver o pino aquele da Raven. Você bota um parafuso 8mm aqui e dá certo. Aqui embaixo. Você bota uma ala em 5,5 ó. Que também dá certo aí para travar o VB. Tem um rasguinho aqui. Nessa polia aqui de baixo. Aqui ó. Você bota ele para baixo. Tem uma marquinha lá e dá tudo certo. Posiciona o ponteirinho do relógio aqui na devida marcação. Está o torque no tensor. Vai ficar de boas. Agora está tudo certo. Agora vou remontar aqui as capas. O suporte do motor. Flange do aquecimento. Radiador aqui. Velas e bobina. E o carro já ó. Pode entrar em funcionamento. Show de bola hein. Logo, logo. Nosso C3 Peugeot. Peugeot C3 aqui né. Porque esse motor aqui é o teu 3JP. Ele é originário aí do 206 né. 1.4. Linha PSA Citroen Peugeot aí. Sempre compartilhando suas mecânicas né. Vambora gente. Bom galera. A montagem do nosso C3 aqui ó. Já estamos com todo ele montado né. Toda a parte de água. Enfecimento. Fiação. Tudo. Ele já poderia até funcionar. O óleo. O proprietário aqui. Que vai fornecer para nós. Então a gente vai esperar o óleo chegar. Amanhã de manhã. Eu vou colocar toda a parte de água. Fluídos. Aditivos. Ele já está limpo. O radiador é novo. O radiador. Já está montado. Com seu eletroventilador. Radiador. Tudo. Toda a fiação. Tudo muito bem preso. A parte frontal do C3 aqui ó. Já está no lugar. Agora são exatamente. 22 horas e 34. Encerrando o expediente por hoje. Fala turma. Acaba de chegar a correia nova ó. Vai entrar agora uma Conte Tec aqui. Opa. Cadê ela ali? A gente conseguiu a 6PK 1050. E a que estava no carro aqui. Deixa eu ver aqui ó. Onde é que está a numeração dela. Opa. Cadê? 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 Tá aqui ó. 6PK 1049. É. Um. Um. Mínima coisinha a mais. Não vai ter problema nenhum. Só que a gente vai evitar dessa correia aqui. Ela se partir né. Olha só. Olha aqui. Ela pode se partir. Entrar dentro da correia dentada. E acabar perdendo o nosso cabeçote aí de novo né. Então vamos instalar ali embaixo. E. Já dá para botar o fluido aqui. Sangrar todo ele. Montar o resto do filtro de ar. E esperar o proprietário trazer o óleo. Porque ele que vai fornecer o óleo e o filtro. Aí a gente finaliza o carro aqui. Pronto turma. Agora começamos a colocar água aqui no sistema né. Que a gente vai começar a sangrar ele todo. Então. A gente pode até abrir aqui já. Um dos sangradores ó. Que fica aqui atrás. Essa mangueirinha ó. Ó. Vou soltar aqui. Ó. Já desce aqui. Daqui a pouco começa a sair água ali ó. Olha lá. Olha lá. Sangrando o sistema turma. Isso é bacana. Isso é legal. E o que eu quero mostrar para vocês. A nossa. Mega bacia aqui. Ó. A bacia que pega toda a parte de baixo do carro ó. E. Não deixa dar calça gerada na piscina. E aqui dentro do carro. Que eu acho que já até terminou. Foi feito. O trabalho de ozônio. Tá. Tá lá a maquininha. Aplicando ozônio. Nossa. O cheiro de ozônio é forte. É. E. Tá fazendo a higienização. O ozônio não necessariamente precisa estar com o carro ligado para higienizar. Dá para ser assim também. Depois eu vou reaplicar de novo. Fazer mais uma. Uma aplicaçãozinha. Com ele ligado né. Assim que o portário trouxeram o óleo. É isso aí turma. Agora deixa eu finalizar aqui. A gente bota ele lá fora. E conversa mais um pouco. É isso aí turma. Agora aqui por baixo do carro ó. A gente já pode ver aqui. O radiador novo. Colocado aqui ó. Muito bacana. Olha que coisinha linda lá. Assim. A gente vê também alguns outros vazamentinhos. Que a gente vai fazer quando fizer a embreagem ó. Retentor de saída de eixo. Aqui. Aqui não vaza. Aqui vaza. E aparentemente. Retentor do volante né. Aqui nós temos um cárter um pouco manchado de óleo. Mas provavelmente. Deva ser daqui. Da frente. Alguma coisa do filtro de óleo também. Esse aqui também costuma vazar bastante. A gente vai ver se ainda é uma próxima manutenção. Agora a surpresa foi muito grande. E eu tenho certeza que. O nosso amigo e proprietário aqui. Vai ter que dar uma respirada. Porque. Não é todo dia que a gente gasta um valor considerável no carro. Então turma aqui ó. Na bancada nós já temos aqui. O. Filtro. E o óleo né. O proprietário trouxe pra nós. Que eu quero mostrar pra vocês aqui ó. Deixa eu pegar aqui contra a luz. Vocês estão vendo essa cruzinha que tem ali no meio ó. Essa cruzinha aqui. Se ela quebrar. Vai acender a luz do óleo. E. Já vi casos de um motor travar. Porque quebrou essa cruzinha aqui. Então fiquem muito. Muito atentos a isso aí né. Acender a luz do óleo. Saca o filtro fora né. Desrosquei lá. Tira o refil. E vê se a cruzinha tá quebrada. E depois faz um teste de compressão de óleo. Eu já vi filtro travar. Por causa. Filtro não. Desculpem. Eu já vi motores travar. Por causa dessa cruzinha quebrada. Um alerta aí pros nossos amigos reparadores. Agora a turma C3 já repousa aqui ó. A gente já tirou ele do elevador. Já tá entrando o próximo carro no elevador ali. A gente já botou a água. Teste estanqueidade 100%. Já mais de 10 minutos aqui. O carro já funcionou. Funcionou legal. Qual que é o nosso próximo passo aqui. Resetar os parâmetros dele. Deixar ele funcionando. Deu tudo ok. Show de bola. A gente só vai completar. O nível da água ali. Ficou um pouco baixo. Desculpa. Eu tô um pouco gripado. E. Dá aquela volta. Testar. Depois a gente lava o carro. Entrega pro cliente né. Mas. Por enquanto. Até agora. Tudo ok. Bora lá galera. Vamos lá então. Vamos entrar em testes. Vamos ver. O último aqui. Eu já tinha entrado nele ontem. C3. Vamos ver. Injeção. Continuar. Ok. A nossa box já está aqui em cima. Conectada aqui embaixo. Ó. O BD2 do C13 aqui ó. Você que tira essa capa. Ela fica penduradinha ali. Vamos ver se tem falhas. Tá. Ventilador. Eletroventilador 1 do sistema de enriquecimento do motor. Circuito defeituoso. Circuito elétrico. Eletroventilador 1. Passado. Por que? Esses eletroventiladores do C3. Eles trabalham com sinal PWM. Então qualquer coisinha gera código de falha neles. Até uma queda de tensão gera código de falhas. Tá. Vamos ir avançado. Reset dos parâmetros autoadaptativos do oxigênio. Ó. Reset dos valores autoadaptativos. Esse procedimento. Reseta os parâmetros de autoaprendizagem da ECU. Inicializando o sistema com os valores de fábrica. Em determinado momento. Será necessário manter o pedal do acelerador pressionado ao máximo. E só será solto quando solicitado. Como vocês viram o vídeo passado. A gente vai resetar. O sistema né. Mesma coisa. Desligue a ignição. Deu ok. Então assim. A gente fez todo o reparo. Mexeu em cabeçote. A gente vai resetar de novo. Por que? A gente desligou a bateria. Fez tudo né. Pi, segura o acelerador. Então a gente vai resetar aqui. Como eu falei. A gente vai resetar isso aqui. Pra já começar do zero de novo né. Cabeçote novo. Tudo novo. Solto acelerador. Ok. Liga ignição. Ok. Tudo concluído com sucesso. Ponto morto. E o carro pegou de primeira. Vamos ver lá. O carro funcionando muito bem. Nenhuma luz no painel acesa. O marcador de temperatura ainda não começou a marcar. Porque a temperatura tá aqui ó. Em 30 graus. Né. Vamos lá pra fora. Aí o carro funcionando muito bem. Agora a gente vai deixar de funcionando aqui mais ou menos uma hora. Duas horas aí. Estando tudo ok. Aí a gente já começa a limpeza. Remonta os periféricos né. E segue o baile. Só entregar o carro. C3 funcionando aqui já mais de horas né. Tá tudo certo. Não vazou água. Não vazou óleo. Nosso nível continua ali perfeito. Não baixou. As métricas aqui ó. Como é que estão as métricas do carro ó. Ô reflexo. Olha aí. Vamos ver se a gente consegue ver aqui não. É muita luz. É muita luz. É muita luz. Não tem problema. Deixa a gente pra ir procurar aqui então. Rotação. Sonda. Temperatura sempre se mantendo aí nos 92, 95 graus. O sistema dele está perfeito. Não precisa fazer mais nada aqui. É só remontar. Limpar o carro. E entregar pro cliente. Agora vamos remontar. E agora sim turma. O nosso C3 já está aqui na parte. Na área da entrega. Totalmente montado. O motor tudo bom. Tudo bacana. A gente vai só passar uma água nele. Pra entregar o mais bonito possível pro cliente. Então. Mais um carro concluído com sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Ativem as suas notificações. E. E. Não deixe de perder os próximos vídeos aí né. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Nos seus grupos de WhatsApp. Tirem seus comentários. Na descrição do vídeo tem todas as nossas informações. E-mail para contato e links do MercadoLivre. Até o próximo vídeo. Fui.